E a Andréia, né, pra piorar a situação, como se não bastasse receber esse mimo da minha paciente Maíra. Né, Tamara? Mulé! Eita, Andréia, engraçada, meu Deus do céu. Eu não sei mais o que eu faço com Maíra, que ela tá apaixonada, isso é fato. Agora, se a doutora quer ela, aí já não é comigo. Preocupante, porque já são várias situações. Colar com o coraçãozinho em uma foto dentro, empada personalizada, dor de dente, que não existe, arrancou um siso, que nem precisava arrancar um siso agora. Foi, o siso tava lá de boa. Ela quis arrancar o siso, porque o siso demora mais que uma limpeza. Então, consequentemente, ela fica mais tempo no consultório com a doutora. Meu Deus, isso é muito preocupante. Gente, que negócio chique é esse, hein? Eles são nossos camarões, tá? Se a degustação tá assim, imagine no dia. No dia. É bem isso aí. É bem isso. Agora eu entendo, viu, Aninha? É porque você falou, Isabel. Meu Deus, que chique. Eita, essa maravilhosa tá fazendo aqui. Ó, que delícia, minha gente. Tudo isso é esquenta por causa mesmo. Gente, que bonito. É o molho quatro queijos, né? E você vai calar o queijamento do nosso casamento? Você vai tá? Se eu gostar, se eu tivesse calado, eu vou. Vai tá sim, na vida do Jesus. Gente, essa é uma das minhas massas preferidas. Com molho branco, assim. Que, gente, eu amo. Aí você acompanha... E lá no buffet da Isabel, viu? É tudo assim, ó. As fresquinhas na hora, minha gente, ó. Tudo assim. Essa massa vai no começo até o final da festa. Surreal. E é uma das que mais sai, né? Sai muito. É. Ela é muito boa. Eu povo ama. Eu amo massas. Eu amo. Ó, o molho branco. E aí você come, bebe, come, coma massas. Eu não vou jantar mais hoje, viu? Porque o tanto que eu comi, não vou jantar mais hoje. Senhores convidados que sempre perguntam. Qual cor que eu não posso usar? Porque as madrinhas, os padrinhos vão usar. Vou deixar no próximo story. Então, senhores convidados, atenção. Esfolha, chega do esfolha. Vocês gostaram das cores? Gente, essas cores daí são lindas. Umas que eu estou já recebendo muitas mensagens. Ah, é difícil de achar. É sobre, né? É pra caprichar mesmo. Pra ser diferente. E sem falar também que é uma cor que tá super tendência. E que vai combinar super com casamento. Já que ele vai ser clássico. Meu Deus, como eu tô feia. Galera, tamo aqui com a Michelle. Não vou virar a câmera não, que a gente não pode mostrar a frente da casa ainda. Tô fazendo suspense. E aí, ela é do cartório e veio explicar tudo pra gente. Não é isso? Do casamento civil. Tem aquela música da Simona Simara? Regime fechado. Senta aqui, Michelle. É? Pra gente apresentar também. Dá um oi aqui, Michelle. Oi, boa tarde. Pois é. Eu quero regime fechado. Oi. Como é isso? Regime fechado, hein? Aí é a Maiara que vai dar a Ruminati. Eu só sei isso na música. Porque eu ouvia a Simona Simara cantando. Não quero advogado. Quero regime fechado com você, amor. Nossa, no caso, meu amor. Comunhão universal de bens, viu? É mesmo? Pera aí que a Michelle vai me explicar. Sua herança. Não, peraí, peraí. Michelle, me explique aqui tudo o que envolve o casamento civil. Quais são as opções, as possibilidades de casar? Certo. Então, chegamos às partes, né? Sim. Casarem, casal chegando, eles vão discriminar, vão dizer qual é o regime de casamento que eles querem casar. Certo. E os principais são três hoje. É o regime de comunhão parcial, o regime de separação total e o regime de comunhão... Menina. Peraí, então. Vamos, vamos, vamos. Peraí, gente. Vamos concentrar aqui. Vamos. É comunhão parcial de bens, separação total de bens e comunhão universal de bens. Certo. O que quer dizer cada um? O comunhão parcial de bens se comunica com os bens a partir da data do casamento. Casou, tudo que vocês construírem dali pra frente é do casal. Certo. E o que veio antes, minha filha? E o que foi antes? Cada um que tem o seu nome é seu, que tiver o nome da Tamara é dela. Sim, que tem essa opção. Mas essa não é a nossa, não. Ah, essa não é a nossa. A opção é a separação total de bens. Que é o que é seu é seu, o que é da Tamara é da Tamara. E ninguém briga com nada de ninguém, né? Muita gente faz isso, né? Nosso também, viu? O nosso também não é esse. A maioria dos casais hoje, vocês sabem assim, uma média, casam mais separação total de bens ou... Comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. É o mais comum. Certo. Se vocês adquirirem dali pra frente, é de vocês, é mais justo, né? É justo. É equilibrar. E o nosso é o quê? E vocês é o único universal, sabe? Não é isso que... Peraí, o que quer dizer isso? Tudo que vocês tiveram, independente da data que vocês conquistaram, são das bolsas. Ou seja, seus tênis é meu, entendeu? Suas bolsas são minhas. Minhas bolsas são também. Isso, tô no louco, então. Sim, aí Michelle tava falando também um negócio aqui de herança. Sim, então, minha história é que eu não sou herdeira, entendeu? Não sou herdeira de nada. Você é herdeira. Como é isso, Michelle, de herança? No regime da Comunhão Universal de Bens, a herança é que uma receber, a outra é contemplada. Meu Deus, Tamara, não tem nada pra receber. Isso é preocupante. Eu não sou herdeira. Sim, da Casa de Praia. Não sou registrada no nome dela, então eu não sou herdeira. Meu Deus do céu, não tem nada mesmo, Michelle, pra receber. Agora a Casa de Andorinha de Paripiranga é minha. A D20 é sua. A D20 é minha. Ô, meu Deus do céu. Não, eu quero esse negócio aí mesmo. O universal. Eu quero. Vamos dividir tudo. Não é não, Tamara? Agora. Ah, já é hora de assinar? Não, então não sei não se eu quero. Como não. A hora é agora. E se assinar aqui, não tem como voltar atrás, não. Meu Deus do céu. É babado dos grandes, viu? Então isso aqui é um casamento no civil. Isso. Que é o que nós vamos casar dia 8? Dia 8. 8. E a Michelle... A documentação, né? É. O processo de habitação e o casamento, ele só é celebrado realmente, quando vocês falarem sim na frente do juiz. Passada. E aí o seu cartório resolve tudo isso? Tudo isso. Onde é que fica esse cartório? Eu quero conhecer. É em Maceió, é no sexto aflício do Rio de Janeiro e Notas. É na Ponta Grossa, no bairro da Ponta Grossa. Ponta Grossa. Conheço não, só conheço a Ponta Verde. A Grossa ainda não foi. Todo mundo casar no Rio de Janeiro. Vamos sim. A Michelle é maravilhosa. Ela vai morar aqui no condomínio, né, Michelle? Nossa futura vizinha. E aí tá agilizando todo o processo do nosso casamento civil, Tamara. Pois vamos embora e assinar esse negócio. Michelle, aquele documento ali é a minha certidão, né? De nascimento. Dá um tchauzinho a ela aqui, que eu não vou ver mais ela. Não vou usar mais. A parte do casamento, eu só uso a certidão de casamento. E agora quando me perguntarem, estado civil? Casa, casa. Ai! Ai, não quero mais não. Estou brincando. Não, não quero mais não. Eu não vou ver mais ela aqui. E aí... E aí... E aí... Tchau.